Tivita morreu às 9h41 da noite deste domingo por causa de falência de múltiplos órgãos. Ele estava internado há três meses no Hospital Sírio-Libanês. Ao lado do pai, Vitor Tivita, Roberto ergueu um dos maiores conglomerados de mídia da América Latina. A holding da família controla Abril, que publica 52 revistas para 4,7 milhões de assinantes e mais de 80 sites, atingindo pelo menos 59 milhões de internautas. As publicações formam os produtos de maior prestígio do grupo. São mais de 200 milhões de exemplares por ano. A Veja é a maior revista semanal de informações do mundo, excluídas as publicações norte-americanas. Sete das dez revistas mais lidas no mercado brasileiro são da Editora Abril. Neste vídeo de dezembro de 2007, Roberto Tivita comentava a primeira capa de Veja em setembro de 1968. Fizemos uma capa que achávamos que chamaria a atenção, que tinha a foice e o martelo na capa. E estávamos falando do que parecia ser, naquele momento, o desmoronamento, o parcial, do império comunista, que até então tinha sido hegemônico num pedaço do planeta. Fizemos uma fantástica campanha de lançamento, mas fantástica. Montamos uma rede nacional de televisão para mostrar a revista nascendo na gráfica, os primeiros exemplares saindo, uma comercial contando o que era a revista. E vendemos, imprimimos setecentos mil exemplares, setecentos mil exemplares, que naquele momento era uma loucura, e esgotamos os setecentos mil exemplares. Vendemos tudo. Só que as pessoas não gostaram da revista. Não gostaram, não estavam preparados para aquela revista. Tinha muito texto, pouca foto. E não pegou. Portanto, nas semanas que se seguiram, a gente foi perdendo venda, mas perdendo venda, sim, cem mil, duzentos mil exemplares por semana de perda. Estava caindo assim. E nós estávamos muito aflitos com isso.